Agora a conjunção do Chandra, Lua, com o Rahmo. O Chandra, ele representa no Diotis, bastante como que você se sente em relação às suas sensações e às suas emoções. Quanto mais o Chandra no mapa, ele está bem posicionado e, digamos assim, não aflito, mas ele tende a enxergar uma agulhada no corpo dele como uma festa. Quanto mais, como uma festa, do tipo, é isso, é divertido, sabe, vamos curtir aqui, ok? Vamos fazer uma tatuagem, certo? Quanto mais o Chandra está aflito no teu mapa, mais você, assim, uma borboleta pousa em você e você acha que é uma aranha. Ok? Então, como que você, de alguma forma, se relaciona com as sensações do mundo, depende muito do como o Chandra está no teu mapa por vários aspectos. Qual a casa que ele está, qual o signo que ele está, qual a nakshata que ele está e quais as conjunções que ele está. Nesse caso daqui de hoje, a gente vai falar da conjunção do Chandra com o Rahmo, ok? Que é um aspecto delicado, ok? Mas a primeira coisa que a gente quer saber do Chandra é, ele tem a função de produzir um sentido positivo ou negativo diante de uma sensação, ok? Então, se, por exemplo, ele tem a, digamos assim, a ordem, a ordenação de ser o responsável de transformar sensação em emoção. Isso é no Chandra de todo mundo, ok? Então, o Chandra, ele é aquele fator kármico que filtra sensação em sentimento e emoção. Então, colore, dá contorno, dá contorno, dá borda, dá preenchimento, ok? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta da cor vermelha, tá? Aí você chega e vai comprar uma roupa, tá? Aí você chega na loja e você vê uma roupa que você adora, mas ela é amarela, ok? Se o teu Chandra for um Chandra muito forte, ele vai olhar aquela forma daquela roupa e mesmo que o amarelo você não goste, ela vai falar Eu consigo não usar o vermelho porque eu consigo abstrair o vermelho e enxergar a forma ali E por mais que o amarelo não me incomode muito, o que o amarelo não goste muito, eu na verdade quando olho para aquilo eu enxergo a forma e não enxergo a cor Eu consigo estar satisfeito com uma coisa que a princípio não me agrada muito Consegue não só ver, sentir Ok? Você consegue se sentir bem com aquilo Então, quando um Chandra está balanceado, como está aqui no gráfico que eu estou te mostrando, ele fica contentado, ele fica capaz de aceitar as coisas Ele fica seguro, ele fica acolhedor, ok? Quando Calma que a gente está primeiro botando na mesa o que é um Chandra de cada um deles E aí a gente vai misturar com o Rahu, ok? Então, quando um Chandra está, digamos assim, hiper animado, exagerated Ele fica muito emocionalmente instável, turbulento Muda de impressão numa hora, assim, tipo, você está na loja lá de comprar a roupa, ok? Aí você está ali quase que pagando o negócio Da roupa amarela, que era da forma que você gostava Aí o cartão não passa, aí você fala, hum, isso daqui não foi um bom sinal Melhor não levar, não Ok? Você fala, eu não gosto desse tipo de sinal Eu, digamos assim, eu tenho uma capacidade muito grande de estar um segundo gostando terrivelmente daquilo No segundo, seguinte, falar, não quero isso mais Ok? Então, é uma mente muito radical, no sentido de que Num dia, te amo, no outro dia, nunca mais fala comigo Ou seja, é uma pessoa Volitiva Ok? Ela é intensamente te amo e intensamente não fala mais comigo Ok? E às vezes isso acontece num estalar de dedos A gente vai ver que a conjunção com o Rahu Tem muito dessas características Ok? Ok Muito bem O que que é uma Um Chandra fraco? O que que é um Chandra Em algum grau deprê? Que tem a ver um pouco com o que a gente estava conversando também Meio que essa pessoa, ela gosta De um vestido Da forma X E da cor Y Ok? Ela chega na loja Encontra o vestido Da cor X E da cor Y Só tem uma peça Na loja E é do tamanho dela Ok? Aí essa pessoa olha E fala Ai, não tenho muita certeza Se é isso que eu quero Ai, mas Será que isso vai É realmente o que eu preciso? Ela é uma pessoa Que ela é insegura Do que que é Ela saiu de casa Falando Eu preciso de um vestido Do formato X E da cor Y Quando ela saiu de casa Ela saiu ali Segura Ok? Mas quando ela encontrou O que era Ela se questiona Muito fácil Será que é isso realmente Que eu quero? Ou então do tipo assim É... O negócio O vestido X Y Chega na frente dela E ela fala assim Ai, hoje eu não estou querendo saber De vestido X Y Ela de alguma forma É o contexto do Se sabota Que a gente estava conversando Antes Então Isso pode ser no casamento Isso pode ser no trabalho Isso pode ser um monte de coisa Mas uma mente Insegura Ela alcança Aquilo que queria E fala Ai, eu não sei se é isso Que eu quero Ok? A moça pode ser perfeita Pode ser tudo certinho Mas Existe uma relação De dificuldade De Querer Aquilo que queria No momento Que é pra continuar Querendo aquilo que queria Entende? Chega na loja Com um vestido X, Y É a única peça E a pessoa fala Puta Não sei se é isso Que eu quero E a amiga Que está do lado Fala Você está louca É a única peça Da loja O cara disse Que saiu de Como é que o nome disso? Saiu de linha Nunca mais vai ter Compre isso agora Aí você fala Ai, não sei Não sei se eu vou comprar E tal Aí se você tem Um Júpiter Do lado Fala Vou comprar pra você Que eu sei que depois Do dia que eu te conheço Depois você vai querer Isso de novo É basicamente Uma lua debilitada Tem a dificuldade De tomar a ação Que faz ela Contente Ok? Muito bem Isso tem muito a ver Com uma conjunção Do lua com o queto Muitas vezes Mas aqui O que a gente está querendo falar Lua é do lua com o rarro Que é mais Daquele perfil Do tipo Te amo num segundo No outro segundo Cara Nunca quis você Do meu lado Ok? Calma Segura aí Que a gente ainda Tem um aspecto Importante Pra falar do rarro O rarro Ele representa Tudo que a gente faz De uma forma eufórica O queto Ok O queto Ele representa Tudo que a gente faz De uma forma Na negação No buraco negro É o queto Supernova É o rarro Eles são duas pontas De um mesmo fenômeno Quando o universo Está se expandindo Loucamente É rarro Quando o universo Está se contraindo Loucamente É queto Ok? Mas são pontos extremos O universo Não está digamos Estável ali Então Nesse lugar O rarro Por si só Ele representa Muita capacidade Da gente Estar Exaltado E o queto Representa Muita capacidade Da gente Em alguma forma Estar Retirado Não vou dizer Nem deprimido Mas assim Saindo dali Esse aspecto De sempre que A gente tem A lua Com o rarro Ou com o queto Sempre que tem Um trânsito Do rarro Ou com o queto Por exemplo Nesse momento Que a gente está conversando Está tendo um trânsito Do rarro Sobre o teu rarro natal Sobre o teu queto natal E isso Deixa a tua vida Bastante Digamos assim Difícil Principalmente Com essa quantidade De eclipse Que estava passando aí Então O que que É Esse trânsito Do rarro E do queto Ele leva 18 anos Para acontecer de novo Então quando a gente Tem uns 18 anos E qualquer coisa A gente tem o primeiro Retorno do rarro queto Quando a gente tem Uns 36 E etc 37 A gente tem um segundo Ok Isso é meio Que entre aspas Geotisticamente Explica a noção Da gente De 18 anos De idade Poder tirar A carteira de trânsito A gente De alguma forma Amadurece Um pouco Nesse primeiro Volta do rarro Mas Bom O que eu quero Citar aqui É Pessoas que tem A conjunção Do rarro Com a lua Tendem a se sentir Completamente Outcasts Estrangeiros Alienígenas Não convencionais As vezes As vezes Meio que De alguma forma Loucos No sentido De que as pessoas Olham para aquela pessoa E falam Nossa Ela é meio louca Ela é meio esquisita Ela é meio instável Ela é meio Ela é meio Como é que se diz De outro planeta Não sabe onde estacionou A passionave Perdeu A minha casa Onde que eu volto O ET Sabe Então Essa conjunção Do Chandra Com o Keto Quando ela está Integrada Quando ela está Harmoniosa Ela produz Aspectos De grande Sagacidade Do tipo Em 2030 Vai acontecer Alguma coisa Em 2020 Essa pessoa Já consegue Ver o rastro Da pólvora E ela fala assim Lá na frente Vai acontecer isso E via de regra Ela acerta Ok Ela é uma capacidade De olhar para o futuro E pegar a coisa De uma forma Que tipo As pessoas falam Como é que você fez isso Ela fala Em 2020 Eu comecei a fazer isso Mas por que em 2020 Você começou a fazer Porque eu tenho Um tchandra plural Entendeu Ela tem uma capacidade Muito grande De independência E por um lado Uma grande incapacidade De dependência E uma grande capacidade De olhar o mundo De uma forma Completamente diferentona Sabe aquele perfil Do Instagram Da diferentona É muito diferentona Da média Cara É muito diferentona De onde a garota Tira isso Ok Mas Esse também É um perfil Bom para você Estudar De outro E etc No sentido De ver O fluxo Da moda De ver O fluxo Da sociedade É um olhar Sociológico Sobre a vida É um olhar De você Olhar assim E falar Cara Agora que em 2020 Aconteceu o covid Um porrinho de mudança Social vai acontecer E você simplesmente Fecha o olho E você começa a pensar No assunto E começa a vir Um monte de Clareza De informação Que na maior parte Das vezes Raramente é 100% Ok Mas sei lá Um 80% 80% 90% Das vezes Você consegue Ter uma certa Mira curada Quando esse processo Está harmonioso Calma Quando Esse sistema Está desarmonioso Isso significa Uma mente inquieta Para tudo quanto é canto E Muita ansiedade Muita agitação mental E O que era Um rastro de pólvora Ver um grande labirinto Você Quer estudar tudo Ao mesmo tempo E você Quando não quer estudar Tudo ao mesmo tempo Você não quer estudar Mais nada na vida Porque nada disso ajuda Fica um aspecto Instável Do processo Ok Então Isso Você vê que nem foi Eu que escrevi Essa tabela nem é minha Mas você está vendo aí O ponto todo É A conjunção Do Raho e do Chandra É uma conjunção De fato Difícil De Se lidar Se você não tem Uma Pré-informação De que Aquilo dali é válido De que aquilo ali Existe Ok E só para fechar A parte do vídeo Vamos fazer O seguinte acordo Quando o Chandra E o Raho Eles estão A menos de 10 graus De distância No teu caso Estão Quando o Chandra e o Raho Estão no mesmo signo No teu caso Estão Quando o Chandra e o Raho Estão numa mesma Nakshatra No teu caso Não estão E quando o Chandra e o Raho Estão no mesmo Padá No mesmo 3 graus e 20 De uma mesma Nakshatra Mais a ordem Do bolo da noiva Vai crescendo Camada Ok Então não é só Do tipo Se eles estão Muito pertos Ou não Envolve O quanto que eles estão Numa mesma Nakshatra E no teu caso O fato dele Não está Como a gente vai Conversar daqui a pouco É muito importante Para você aprender A navegar nessa combinação Porque quanto mais eles estão Na mesma Nakshatra E no mesmo Padá Por exemplo No teu caso Se você tivesse nascido Algo em torno de Umas 3 horas mais cedo Isso já seria Suficiente De eles estarem Na mesma Nakshatra E Estarem no mesmo Padá E cara Isso ia ser Muito Muito mais complicado Por um certo grau Ok Então Você agradece A tua mãe Da tua bolsa Você ter ficado Lá dentro Para as 6 horas Porque Essas 6 horas Foi o Período de ajuste Para você nascer Com o teu Chandra Em outra Nakshatra Ok Agradece Tipo O teu karma Nesse sentido Porque Quando o Chandra e o Uravo Estão na mesma Nakshatra E no mesmo Padá Mano É É É Super teste Não é Qualquer teste Não Naquela hora A partir do que a gente conversou A gente vai falar No teu mapa Do como lidar com isso Qual é a Nakshatra Que cada um tá E etc Vamos lá Vamos lá